Atenção, competidores! Vamos começar! Preparar? Construções? Vamos! O que é isso? Alan está indo com tudo! Ele está mastigando? The Will está mantendo o ritmo. E Prince está indo rápido como uma lesma. Aí, Prince! Tenta usar a boca! Você consegue, Diana! Esse sabor é o gostinho de... Vitória! Eu não sei, não. Parece bem fácil pra mim. Vai por mim. Eu que estou fazendo parecer fácil. Ah, tenho certeza que é muito fácil. Olha, como eu disse, é muito fácil. Mas garanto que é preciso menos de fraco. Jogue um jogo de verdade e ganha alguns prêmios de verdade. Ah, eu tiro de letra. Cara, não dê ouvidos. Esse jogo é... Manipulado. Ah, tudo bem, então. Desfrute a derrota, Cara. É sério, é só passar a bola pelo aro. É sim. Ha, moleza. Você vai ver. Ah! 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 Parece que a Zul está diminuindo o ritmo. Zul, eu saí da competição com 94 tortas. Hoje é o seu dia de sorte. Esse é o melhor restaurante de sushi em toda a metrópolis. Ah, o que foi? Amiga, eu levei meses para conseguir essa reserva. Você não me envergonhe. O que é isso? Se chama wakame. É salada de algas. Só come. Ah, eu vou guardar para mais tarde. Excelente. Esse é o famoso rolo do dragão vermelho. Dragão? Como é que se come essa coisa? A senhora não tem ketchup aí? Eu não acredito nisso, cara Danvers. Te trouxe para um dos restaurantes mais exclusivos da cidade e você pede ketchup? Come. Uh-uh. Come. Uh-uh. Come. Uh-uh. Que bom que você veio, Diana. Preparada para ter sua cara derretida. Ah, essa deve ser outra expressão do mundo dos homens. Nesse caso, sim. Prossiga em derreter minha cara. Badeiro é... Badeiro é... Kela, parece que entramos num forço de demônios. Entramos? Então essas pessoas estão possuídas pelo próprio Hades. Devemos agir. Você concorda? Então devemos agir feito eles para nos infiltrar. Prossa! Solta-se. Uh-uh. Ed! Eu vou achar. Você tá no papo, amiga. Ah, levantou do assento. Barry Allen está desclassificado. Diana que começou bem devagar acabou ganhando. Ah, Diana. Ei, ei, Diana. Diana! Para com isso. Tu tá louca. E a competição da Sua Justiça vai ficando por aqui. Eu sou Luiz Laney e até mais. Espero que tenham se divertido tanto...